Olá, prezados amigos e amigas, queridos companheiros e companheiras, nós estamos aqui em Santa Maria, aqui junto aos companheiros, amigos e amigas do nosso Centro Comunitário Dom Ivo, para apresentar para vocês um projeto que tem sido uma referência, não só para a nossa cidade, mas nós queremos que seja uma referência para o Estado e para o Brasil. Estou falando da Horta Comunitária Neide Vaz, uma experiência importante de integração da comunidade, já são diversas famílias que hoje têm o seu canteiro, que estão produzindo, alimento orgânico, experiência com canteiro medicinal, enfim, gente, uma horta que representa tudo aquilo que a gente imagina que possa ser uma coisa certa para discutir segurança alimentar, meio ambiente, qualidade de vida e trabalho comunitário. Militar, eu fiquei aqui encantado com o que eu estou vendo, realmente a gente fica entusiasmado e eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, está aqui também a Helen, nossa companheira, sempre nossa vereadora aqui em Santa Maria, a Isabel, que é do Conceia, e ela vai explicar também um pouquinho para vocês. Militar, está muito legal, eu estive aqui há algum tempo atrás, mas a horta hoje realmente está uma coisa maravilhosa, Militar. Sim, a nossa horta Neide Vaz, ela tem uma característica, ela foi um anseio da comunidade, então por isso que ela tem dado certo, a comunidade se reuniu, decidiu fazer essa horta, onde cada família tem seu canteiro, a família acolhe, consome e o excedente da produção ela pode vender. Ela é fruto de uma parceria também da comunidade com os nossos parceiros que tem a Universidade Federal de Santa Maria, dos nossos postos de saúde, participa das áreas medicinais, a Corrente do Bem, Engenheiro Sem Fronteira, a Helen, sempre nossa parceira aqui, nossa companheira, então pessoal, a horta, ela tem dado muito certo. Explicar um pouquinho para o pessoal militar, nós temos aqui dezenas de canteiros, cada canteiro é um morador, é uma família que cuida, algumas famílias têm mais de um canteiro, ele tem uma diversidade daquilo que ele planta, depois eu sei que já tem o apoio técnico da Universidade, de outros parceiros, mas é a comunidade que cuida dos canteiros, ele que planta, ele que colhe, ele que colhe, a família vem, ela vai ter um canteiro, dois, quantos puder ter e ela vai consumir e vender o excedente da produção. Ela planta de tudo que ela quiser, a gente também dá outras alternativas, trabalha outras plantas também, as punks, então tem essa diversidade também, não é uma monocultura. E o segredo para estar aqui na produção não pode ter nada de agrotóxico, não pode ter nada de veneno, todo controle é um controle biológico, de pragas, formigas, tem tudo. Muito bem, pessoal, Isabel que está aqui representando o Conceia, nossa companheira que também ajuda a dar uma assistência técnica aqui para o projeto, fala um pouco para nós, para que a comunidade possa entender um pouco esse projeto, com certeza muita gente vai querer vir aqui para conhecer essa experiência, Isabel. Amém, que venham, é o que a gente quer. O que a gente quer com esse projeto todo aqui, que o militar já comentou, esse espaço era um espaço de aterro, então uma das coisas dos nossos projetos também é recuperar os solos urbanos, e que esse solo foi recuperado. E a gente conseguiu recuperar ele a partir de projetos com a universidade, com o projeto de extensão, que o Juarez é o coordenador. E aí nós conseguimos fazer esse processo, e aí a comunidade que já queria, que estava junto recuperando esse ambiente, poder plantar, e poder começar a plantar, e os protagonistas são eles, eles que tocam tudo, funciona muito porque os agricultores são engajados, o militar é um líder comunitário, assim, muito agregador. E o que a gente quer com esse projeto, o que a gente quer mostrar nesse projeto, é que ele seja essa referência para que se tenha políticas públicas nesse sentido, para a gente espalhar essas hortas, para a gente multiplicar essas hortas por Santa Maria, e que saiba para outras cidades, outros lugares, né? Então é essa referência, porque aqui é um modelo diferente, é um modelo que nasce comunitário, né? E é por isso que a gente quer usar essa horta como referência na articulação política, para conseguir políticas públicas para que se consiga. Muito bom, muito bom. Eve Cabral, fala um pouquinho para nós aí sobre essa experiência. A horta, Neide Vaz, é uma referência aqui em Santa Maria, e como disse o deputado Pimenta, a gente quer que seja uma referência para o Estado e para o país, como uma comunidade pode se organizar e mudar a cultura, de que é possível sim plantar o seu próprio alimento, ter um alimento orgânico sem veneno, compartilhar, e fazer com que a comunidade tenha, através deste projeto também, uma mudança de consciência em relação a uma sociedade mais sustentável, uma sociedade mais generosa, mais solidária, e é isso que a gente vê que tem acontecido aqui. E para nós é fundamental este apoio que o deputado federal Paulo Pimenta traz aqui, através de um apoio de emenda, através deste apoio político, mas este apoio também solidário, pedagógico, que vai contribuir muito para a cidade de Santa Maria e para esta comunidade maravilhosa aqui. E aí eu quero agradecer muito a Isabel pelo conselho, professor Juarez pela Universidade Federal de Santa Maria, a todos e todas, né, o mestre militar, por essa dedicação de muitos anos e que hoje tem esse reconhecimento pela comunidade e também aqui pelo deputado federal Paulo Pimenta. Muito bom. Dá uma circuladinha aí, militar. Deputado, primeiro, sim. Obrigado. Olha só. Nossos produtos aí da horta, pesquinhos, né, sem agrotóxico nenhum, tá? Dê uma caminhadinha aí tu aí, Isabel, mostrando para o pessoal um pouquinho do que tem plantado aí, gente. E aqui, só deixa eu avisar uma coisa. No futuro, a gente não conseguiu ainda, mas a gente quer substituir as sacolinhas plásticas. Ah, que legal. Vamos lá, dá uma caminhadinha aí dos canteiros aí para mostrar para o Ruto. Aqui temos os canteiros, as diferenças, né? Aqui não vai dar para tirar. Aqui é funcionar aquele sistema que a gente falou, cada família tem um canteiro, dois, quantos puder ter, e ela tira o sustento aqui e depois o excedente da produção ela pode vender, né? Então, temos uma variedade muito grande de verduras, né? Então, nós temos alface, temos vários tipos de alface, brócolis, couve, ora pronobis, temos temperos variados, tem até o jambu, então, o coentro, né, que não é, o pessoal não usa muito aqui, mas a gente está começando também a colocar outras variedades no nosso cardápio, então tem sido uma experiência muito gratificante para nós. E tem a diversidade dos canteiros, né? O Osvaldo estava plantando um canteiro ali, ó, lindíssimo, ele misturou várias espécies, pimenta, beterraba, várias coisinhas, e aí eu perguntei, por que você está fazendo isso? E ele disse para ficar bonito, para diversificar e para controlar as pragas. E assim, ó, no sistema agroecológico é isso mesmo que a gente tem que fazer, diversificar o canteiro. Só que muita gente não sabe disso, daí eu perguntei para ele, o senhor era agricultor? E ele disse, não, esse é conhecimento da vida, então é isso que a gente quer também, né, que valorizar esses saberes comunitários, esse saber fazer, esse saber que vem interno, que vem da vida, né, que isso é muito importante, a gente aqui também valoriza isso. E não só a questão técnica, né, que eu sou agrônoma e não é só a minha questão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.